Então pessoal, nós já estamos aqui, já achamos a pousada, nós resolvemos dormir aqui, pousada Bonsuno, e agora vamos procurar o que comer, aí agora que procurou o que comer, a mulher do hotel ficou encabulada, porque nós estamos de moto, aí agora que procurar o que comer e depois voltar aí, tomar um banho e seguir para os atrativos turísticos, agora já não tem muita pressa mais, porque agora nós já vamos ficar de um dia para o outro, pousada Capim Dourado, e aí a moça lá falou que tem um local de comer logo aqui perto, distribuidorazinha de bebida, Ela falou que é aqui né, ah tá, é porque a cidade é dividida em duas, igual ela falou, ó, fervedouro, alecrim a dois quilômetros, Olha só pessoal, que curioso, São Félix é dividido em duas, a moça ali falou que era dividido em duas, eu não tinha entendido que era tão dividido mesmo, E segundo as informações, é logo ali para frente que vai encontrar o local para comer, olha só que lugar bonito, Eu não estou conseguindo encontrar um lugar para comer, e aqui as vezes a gente passa em frente e não vê, porque não é tão visível, como em outros lugares né, Tu viu a minha mulher como tem que pedir desconto? Ah, eu acho que é aqui o restaurante né, É aqui? Não, ainda não Não Eu não tô encontrando, pessoal, o local pra comer Deixa eu ver aqui se é aqui Mais pra frente, né? Mais pra frente, né? Então vamos mais pra frente É em frente o que que ela falou? Bom dia Tem almoço? Tem Ah, legal Pois é disso que nós estamos atrás, mano Estamos atrás de almoço Fazer o nosso almoço aqui Aquela parte da Ariona lá Pulou bem ali, não foi? Eu tô começando a prender Eu tô segurando a moto E a moto rodando Agora vai os três puxando Depois eu pensei que nós ia cair aquela lá Eu também pensei Agora nós vamos também, porque tá cheio de areia Eu tô começando a prender a andar na área Rapaz Por enquanto não cair, né? Não Por enquanto eu não comprei Como é que eles falam? A linguagem dos motoqueiros Eu esqueci Comprou terreno É tipo isso A gíria dos motoqueiros Quando cai Eles falam Comprou um terreno Eu tô estudando A gíria dos motoqueiros Pra mim ser motoqueiro E foi viagem Comer é pegar o rango É difícil com garupa Passar em areia com garupa Tá mais difícil pra mim por isso Ainda mais que eu se mexo um bocado Ah, se mexe É que andar junto da moto Mas tu tá gostando? Eu tô Melhor foi aquela da areia Aquela da areia Não vou esquecer Não Ah, mas da mim É fupi, 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 fupi E desce e sobe Isso aqui meu tá doendo Tu sobe e desce Sobe e desce E pula lá em cima E pula embaixo Pensei Agora Só que tu pode Tomar Não é anti-inflamatório Eu não Senão meusinhos até param Aquele ali Aquele dali Do cartaz Aquele ali que tá no carro Pois é Bora ver Agora nós já estamos aqui mesmo Agora nós já estamos aqui mesmo O que for preciso Eu ligo até onde é Ah, tem um lá sentado Bem no coisa lá Os mais corajosos Estão na frente A mulher como tá lá atrás Que tá mais, mais grossa Tá sentada lá Segurando um lado do outro O ramo Aí outro rumo Então É que eles estão assistindo Eles não estão entendendo O que é que nós estamos falando Ah, mostrar o cartaz Tipo Vou mostrar o cartaz Olha só O cartaz lá atrás Vou puxar o zoom aqui Eu acho que o nome daquilo ali É canoagem Nova aventura Eu vou chamar de canoagem Se não for não é Aí nós estamos falando Daquele ali Da canoagem Pra descer um rio E Nós estamos aqui demandando Saber se nós temos coragem De descer ou não Nas corredeiras E nos botes É nos botes lá E aí sim Nós estamos com fome Nós estamos com fome A marmenta é uma inspiração Pra falar Aí depois quando encher a barriga Também Aí nós continua Sem falar também Porque tá de barriga cheia Pouca gente Mas inventa essa desculpa aí Pra não falar tão bem Olha só Aí a comida chegou Aí nós estamos comendo aqui Um prato feito Vinte reais Mas tem também O meu nome Nós estamos de prato feito aqui Vinte reais o prato feito Vinte reais Feijão preto Pra nós estarmos já lá Com um valor a boa Não é um valor ruim E esse aqui vai comer Mais do que a vontade Que esse aqui Tá grande Ela disse que tá água muito Se sobrar no prato É Eita 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 Olha a missão Que tu tá aí É o prato feito Não paga muito É o outro Que sirva à vontade Isso Se sobrar no prato Paga muito Deixar uma colher de arroz Você deixa que você paga Essa puta conta Eu falei Não é isso Eu não quero Nós só não estou comendo Comer muito não E vamos Ao que interessa Vamos lá Então já almoçamos Almoçamos Agora No próximo vídeo No próximo vídeo Nós vamos pra O fervidouro Então até o próximo vídeo